Oi, vocês estavam com saudade de mim? Vocês estavam com saudades de mim? Tá bom, vou acreditar, hein? Eu necessito da saudade de vocês do YouTube pra poder viver. Ó, eu não aguento mais falar, ó, eu penso em não falar, mas aí sai. Ela é chatice isso, hein? Tô brincando de propósito. Ó, só aqui, ó. Ó. Chico de piada, vamos ficar sério, meu. Sério, sério. Porque hoje tem uma coisa bonitinha aqui. Eu até tô emocionado. Tô emocionado. Dá uma olhada aqui, que coisa meiga. Olha que corzinha bonitinha. Olha. Zoologist. Squid. O perfume do Lula. Da Lula, quer dizer. Não vamos imitar Lula. Lula foi imitado na revisão Zoologist. Acho que do Dodô. Dodô. Foi, né? Mas eu me arrependi, porque eu respeito o ex-presidente, porque ele é um homem sagrado. Na minha opinião. Homem santo. Eu gosto dele, cara. Eu acho legal. Tem certas figuras que eu acho... Podem fazer o que quiser, cara. Eu não sei. Eu gosto. Eu gosto. Tem gente que odeia. Eu gosto. Vamos lá. Azulzinho. Lembrei da propaganda. Amarelo todo, azulzinho. Vamo. Squid. Olha, lembrei. Não é sacanagem... Aí. Não é sacanagem minha, não, hein? Aí. Mais. Mais. Fechou. Bateu. Vai. Hum. Incenso. Fumacinha. Mas não naquela pesada. Na pegada de... Nessa pegada de fumacinha, de defumadorzinho. Picantezinho, uma pimentinha. Talvez. Não sei. Talvez algum outro tempero. Pode ser. Olha. Peraí. Peraí. Eu faço assim. Enquanto isso, os menininhos... Os menininhos, hein? Estão fazendo o que os menininhos? Conta para o tio aqui, hein? Fala para mim. Os menininhos estão assim. Mas no outro, né? Oh, caramba. Mania dessa geração. Mas eu falei outro dia que eu me enquadro nessa geração Z. Me enquadro não. Eu sou da geração Z por... Mas por... Mas uma exceção. Uma exceção. Sem os hábitos... De tal geração. Cara, tem um cheiro aqui que forte. Um cheiro de... Salgado, hein? Salgadinho? Salgadinho? Salgado, né? A Lula. A Lula solta coisa preta, não solta? Tinta preta? É isso aí. Eles quiseram fazer essa pegada. É isso aí. Cheiro até... Vocês nunca fizeram isso, tenho certeza. Pegar caneta, mas passar muito no caderno. Muito, muito. E depois sentir o cheiro da página. Fazia com a bique verde, vermelha, preta e azul. A vermelha tinha um cheirinho diferente. A verde também. Cada uma tinha um cheiro, né? Mas aqui é cheiro de nanquim, cara. Minha mãe escrevia muito com nanquim, com letra gótica. E eu senti isso aí, fui lá pra trás, cara. Lembro até do cheiro... Estou sentindo o cheiro da tinta óleo que ela usava. Cheiro da terebentina. Jesus Cristo, como a memória olfativa é um troço louco, hein? Posso estar falando a maior loucura, né? Gente, isso aqui é pirubálsamo, tolo bálsamo, né? Também tem uma pegada meio, sei lá, balsâmica. Não, mas aqui está sintético. O negócio é meio de tinta mesmo, cara. Nossa, é uma coisa meio sem sentido, cara. Uma loucura. Porque agora eu não sinto mais nem o... Tinha o que? Pimenta? Eu falei pimenta, né? Não sinto mais. O frankincense, sei lá, se é o Líbano, se é frankincense. Não, já encobriu tudo com sal e tinta e nanquim. Esferográfica, vazada, que você passa o dedo no caderno. Então, quando estourava a caneta, lembra? Não é bem aquele, hein? É mais para o nanquim... Ai, caralho! Vamos secar isso aqui. Está interessante, hein? Veredictum. Santis. Esquelectus morfeticus. Apenas latim. Apenas latim agora, hein? Quatro horas e quarenta e um, dois, dois... Quatro horas e quarenta e sete minutos passaram-se. Estou aqui com ele seco. E dei uma passadinha, só para lembrar da abertura, para a gente... Sempre faz isso, porque senão não existe e não consigo lembrar. Então, abriu com uma pimentinha, com sei lá o quê, um tipo de incenso, não sei se é frankincense, se é o Líbano, se é as duas coisas, se é mirra, se é... Mas, não sei, certo? Aí que o negócio ficou diferentão. Veio um cheirão de nanquim, de tinta, sei lá. Da lula, né? Cheirou da lula. Salgado. Salgado. Mas não vem com aquela história... Ah, parece com a água de sálida, da Profumo Roma, parece com o James Healy, sal maranço. Não. Não parece. Não. Não parece. Só a parte do sal. Que lembra, claro, que essa é a mesma nota, essa é sal, né? Tem sal mais salgado, sal menos salgado, mas é sal. Não sei o que eles usam para fazer o sal, mas é sal. Né? Dá essa sensação de sal. Aí que vem o negócio, hein? Ficou essa tinta salgada, mas logo em seguida, logo em seguida, começou a ficar um negócio meio adocicado de leve, o que me remeteu rapidamente a Ambroxan, que tem aquele salgadinho, docinho, ao mesmo tempo, né? Só que aí foi estranho, porque é mais doce e mais salgado do que o Ambroxan. Parece que eles meteram lá um enhancer no Ambroxan. Como eu sempre digo que eu acho que o Ambroxan, ele tem uma pegada de âmbar, né? Que não é o Ambergris, não. Eu acho que o docinho dele é um âmbar bem diluído também, sabe? Não sei. Eu também não sei exatamente falar qual é o tipo, mas eu falo assim, às vezes eu coloco. O molécula 1 eu acho que é mais açúcar do que um âmbar diluído. O 2, o Ambroxan, o Azoi Super, eu estou falando, tá? O molécula 0,1, o Azoi Gama, sei lá, Gama Super, sei lá. Agora, o 2, eu sempre tenho essa gravidade de salgado e doce. Então, aqui, como está amplificado, dá a sensação que eles meteram sal, uma nota de sal mesmo, na pegada de Profum Roma, de água de sal, e na parte do doce, ficou ambarado, isso aqui. Agora, no final, nem sal mais tem. Está ficando cada vez mais âmbar docinho. Está ficando cada vez mais âmbar docinho. Então, é aquela coisa. É um Ambroxan, que é salgado e doce ao mesmo tempo, amplificado, então, tem uma nota de sal e uma outra que ficou, que não é baunilha, não. É resinado. Pode ser, porque o âmbar tem baunilha, tem benzoína, tem ládano. É deste ládano ou daquele ládano? Hã? Ah, daquele ládano, tá? É Alexandre? Alexandre? É aqui, Alexandre, Lachandre? Não, é Alexandre. Eu, Alexandre. Ah, tá bom, só para saber. Então é isso, cara. O final aqui é um âmbarzinho, um resinado docinho, depois de passar por um sal, por uma tinta, por um esfumaçadinho de incenso. Interessante, é legal isso aí. Sem contar que a cor é uma gracinha, né? A cor é uma coisinha do papai, né? Olha que coisa linda, caramba, meu. Que coisa, hein? Vocês querem? Comprem, comprem, meus amigos, comprem. 60 ml, esqueci que é extrato. Acho, não tenho certeza. Tá? Se inscrevam no canal, ah, usem no... Eu usaria isso na primavera e no outono. Eu. Tá? Vocês podem usar nos, se quiserem. Tá? Um beijo. Tchau. Tchau.